Tiro bem o Maurício da jogada, lançou aqui para o lado direito, para o Neymar, puxou, fez o corte, lindo lance, foi para dentro da área, tocou para trás, tira o zagueiro! Quando o André armava o tiro, o zagueiro cutucu, Wesley arrisca! Gol do Santos! O Wesley abre o placar na Vila Belmiro, na marca dos 23! Depois do bonito lance do Neymar, o zagueiro tirou, na volta soltou a bomba o Wesley! O goleiro me parece que dá uma escorregada na hora de ir para a bola, ela passa e o Santos abre o placar na Vila Belmiro! Sai a bola erguida na primeira trábia de Sera Sobra! Gol! Gol do Santos! Robinho faz o segundo gol! No cruzamento do Neymar, na entrada da pequena área tem um desvio do Paulo Henrique, né, que me parece o André que chegava por ali. E aí o Robinho livre do outro lado, sem marcação, só desviou para o fundo do gol. Vinte e oito minutos, Robinho de volta à Vila Belmiro e fazendo o gol! Desvio do André, cutucão do Robinho, Santos dois a zero! Pará se manda, ele preferiu voltar com o Robinho, vai arriscar, preferiu rolar, dentro da área, André dominou, girou, bateu! Gol do Santos, André! De novo a jogada boa construída pelo meio, do Neymar para o Robinho, do Robinho a bola rolada para o André que agora teve categoria, dominou, girou num toque só e bateu para fuzilar o goleiro Gilvan. Na marca dos quarenta e um minutos, o Santos resolve o jogo na Vila Belmiro, Santos três a zero em cima do Bragantino. Aí o Neymar, trazendo a bola ali pelo lado direito, tentou rolar para o Robinho já dentro da grande área de calcanhar para o Neymar, a batida pegou o goleiro, vai lembrar! Gol do Santos! Outra vez, André! Um minuto e meio do segundo tempo! Uma linda jogada do Neymar, o Neymar para o Robinho que dá de calcanhar, o chute do Neymar, o rebote do goleiro, e aí o André só empurrou! O Santos goleia na Vila Belmiro, outra vez André! Diego Macedo está na bola, ele bateu por cobertura! Gol do Bragantino! Belíssima cobrança de falta do Diego Macedo por cima da barreira! Ela foi lá para o ângulo direito do Felipe, o canto do goleiro, mas ele esperava a bola em cima da barreira, né? Veja de novo, ó! A bola viaja, vai lá do outro lado, diminui o Bragantino! Na marca de oito minutos, quatro para o Santos, um para o Bragantino! Foram duas faltas! A falta na sequência, o Santos já bateu, tá valendo! Vem embora o Robinho, vem para dentro o Dario, o goleiro já saiu por cobertura, goleço! Gol do Santos! É de Robinho! Enquanto o Bragantino reclamava, o Santos bateu rapidinho a falta! Robinho saiu livre pelo meio do ataque! Quando o goleiro Gilbran se aproximou, ele deu um tapinha embaixo da bola! E por cobertura fez um golaço na Vila Belmiro! Na marca dos doze minutos, outra vez Robinho, vale a pena ver e rever! Santos, cinco! Bragantino, um! E aí, Giseque? O primeiro é que o Bragantino não tem nada a reclamar, ficou barato até a falta, porque deveria ter tomado um cartão amarelo, o jogador, por ter interrompido um contratado. Ah, vem ele, pé direito, a batida! Gol do Bragantino! Frontini cobrando o pênalti na marca dos vinte e oito minutos. Diminui de novo o placar na Vila Belmiro. Cinco para o Santos, dois para o Bragantino, André Rizeque. Quase o Felipe chega, hein? Olha a chegada do Rodriguinho ali pelo meio, vem a batida! Gol! Gol do Bragantino! Rodriguinho na marca dos trinta e nove minutos. Deram espaço e ele bateu com muita categoria, hein? Ele bateu tirando do goleiro, jogando lá no cantinho esquerdo. Trinta e nove, o Bragantino diminui de novo. Cinco para o Santos, Bragantino três, André Rizeque. Achou o Zé Eduardo, Zé Eduardo tentou tocar mais à frente, para o Madson, posição legal, vem o goleiro, voltou o Zé Eduardo! Gol do Santos! Zé Eduardo na marca dos quarenta e cinco minutos. Na arrancada em contra-ataque do Santos. Madson limpou a jogada e deixou o Zé Eduardo livre para fazer o gol. O Santos amplia de novo. Na marca de quarenta e cinco, o Santos seis, Bragantino três. Jovem do Santos. Jovem do Santos. Vamos lá! Podeuir o七ete de novo. Éy! São проис� replace! O Santos vem do Santos! Todo sul celeste